Olá amigos, aqui deste lado eu tenho bezerros com potencial para ultrapassar as 20 arrobas antes dos 2 anos de idade. E aqui desse outro lado eu tenho os reprodutores que produzem esses bezerros. Eu convido a todos para acompanharem o leilão, o mega leilão anual Carpa, domingo dia 3 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, com transmissão pelo Canal Rural. Estaremos ofertando 2.800 bezerros, qualidade Carpa, produzidos no Vale do Araguaia e 200 reprodutores com um grande diferencial que já trabalharam em uma estação de monta. São touros experientes que vão chegar na sua fazenda trabalhando. Contamos com a audiência de todos, a partir das 9 horas, no domingo, no próximo domingo, com a transmissão do Canal Rural, a cargo da Programa Leilões e Central Leilões. Um abraço!